Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui à continuação do projeto Hospedagem, nosso projeto gratuito, open source, é só fazer o download caso você tenha interesse em visualizar como é que está sendo feito o programa desde o início, caso você não acompanhou aqui nas aulas. Agora a gente está mexendo com o quê? Nós estamos com essa parte do salvar, né? Até agora a gente só fez o cliente, pelo que eu me lembro aqui. É, eu acho que o cliente foi o único que a gente fez, que tinha dante, eu botei dante 2, ou vice-versa, na verdade, o contrário, né? Ó, a gente tinha dante aqui, ó, vamos alterar. Colocar 3, salvar. Salvando, terminou de salvar. Voltou para a tela anterior, só falta dar o trigger aqui de atualizar a página. Ó, dele já atualizou ali. Tá, vamos só ver esse trigger para atualizar a página inicialmente, para realmente ter todo o processo, né? Essa parte aqui não tem mais, tá? Pode tirar. A parte que atualiza a página é lá no table. Vamos dar uma olhada no table. Aqui, ó, como que a gente atualiza a página. Aqui eu nem sei o que é isso aqui. Ó, gera table cliente. Provavelmente, provavelmente, é esta aqui. Deixa eu dar uma olhada. A gente pode verificar no clique desse botão aqui, ó, que nesse botão aqui ele também recarrega essa página aqui, dessa tabela aqui. Então, podemos encontrar nessa tabela aqui, qual que é... Ah, aqui, ó, limpa at-body. Então, essa aqui mesmo. Essa aqui, ó, é a função que cria essa tabela ali. Então, por isso que a gente pode vir e pegar isso aqui e juntar lá naquela parte anterior aqui do salvar, né? No que a gente salva, ele dá um trigger aqui no clicar... Aqui, ó, ele clica no cancelar para voltar. E vamos colocar aqui, ó, para ele recarregar a página, depois já clicar ali no salvar. Aí ele vai dar um efeito mais agradável aqui para o usuário, né? Então, vamos fazer um testezinho. Vamos vir aqui no cliente. Vamos alterar aqui dante 3, vamos botar só dante. Vamos dar um salvar. Ó, o programa deu a mensagem. Voltou para cá. E atualizou. Beleza. Então, aqui a gente até poderia ter um momento assim, tipo, carregando, um negócio assim. Mas, por enquanto, vamos deixar sem. E vamos fazer esse procedimento de salvar para todos. Vamos para o forma de pagamento agora. Aqui o input já mudou, né? Então, vamos procurar o salvar lá, que vai mudar um pouco. Ó, salvar forma de pagamento. Aqui a gente já muda para esse input aqui, ó. Input forma de pagamento. Aqui, pelo que eu me lembro, no anterior era bem simples aqui, né? É só ver se o... Ah, aqui eu tenho essa questão do parent, né? Da hierarquia mais alta do form, para a gente ver se está certo. Vamos dar uma olhada aqui no forma de pagamento. Mas é isso aqui mesmo, ó. Forma de pagamento form. Vamos voltar aqui no forma de pagamento form. Ó. Forma de pagamento... É, eu acho que tem que ter o form aqui. Deixa eu ver se lá em cima tem. É, aqui não tem. Então, aqui só temos que alterar este nome aqui, para este nome que tem aqui no índex 2. Que é esse aqui, ó. Forma de pagamento form. Copio isso aqui. Vamos aqui no form de novo. Vamos colar. O nome pode deixar numa boa. Aí também tem o mesmo esquema do cancelar. Então, a gente já pode colocar aqui, ó. Tanto no... Igual a gente tinha no anterior, que a gente colocou ali o cancel... O clique no cancelar. E já atualizou a table. Vamos fazer a mesma coisa aqui nessa table aqui também. Ó, gera table form de pagamento. Beleza. E aqui, ó. Antes do clique, vamos rodar ela. Beleza. Vamos aqui no form de pagamento agora. Vamos colocar uma nova. Vídeo alterado, vou criar uma nova. Parcelado. Quatro vezes. Deixo ativo. Salvar. Opa. Salvar aqui não pegou, acho. Ah, ele pegou, só que ele não deu aquela animação lá. E aqui, vamos ver se vai. Ah, aqui ele voltou para clientes. Está bem estranho, tá? Então, aqui... Ah, aqui por causa desse ID aqui, né? Esse btn cancelar, ele está com ID. Então, ele tem que ser um btn cancelar específico dele. Então, ó. Aqui vai ser btn cancelar, underline, forma de pagamento. E vamos botar essa mesma lógica. Onde mais? Aqui, ó. Nesse btn salvando aqui também. E o btn salvar aqui também. Beleza. Vamos procurar onde que tem ID que a gente pode pescar mais um pouquinho disso. Ó, aqui, ó. Todas essas aqui tem que ter. Que eles são ID, né? ID, ele tem que ser específico exatamente dessa tela. E como eu expliquei antes, né? Ele não dava dando esse problema, porque antes os arquivos eram separados um do outro. Agora que eles são um bloco só de código, eles ficam diferentes, né? Ele tem um modelo... Mudou bastante aqui o método, né? Então, ó. Vem aqui no forma de pagamento. Ele deu entrada aqui, ó. Vou colocar agora parcelado. Oito vezes. E vamos dar um salvar. Não fez a animação também. Vamos ver se ele volta para onde tem que voltar. Não, não voltou ainda. Então, talvez seja só um... Só um delay. Que a princípio ele já era para funcionar. Opa. Forma de pagamento. Faz um parcelado seis vezes agora. Ó, salvando já deu efeito. Então, isso é um bom sinal. Deu aqui certinho. Ó, e voltou para o forma de pagamento. Vamos ver se ele criou mais um. Criou mais um. Então, beleza. Aqui a gente conseguiu fazer para o forma de pagamento. Agora vamos para o hospedagem. Já vamos colocar o... Aqui, ó. Btn salvar, cancelar. Aqui eu vou tudo colocar. Underline hospedagem. Vamos colocar tudo isso aqui no final. Aqui também. Onde tiver ID, pode subir um alerta que provavelmente vai ter. Ó, btn salvando, btn salvar e btn cancelar. Todos eles têm o underline hospedagem no final. Aí, beleza. Todos eles com esse a mais aqui. Agora vamos dar uma olhada na hospedagem. Vamos criar uma nova. Não, esse aqui vamos alterar, né? Vamos dar um alterar. Casa baixa. Vamos colocar a casa baixa dois. Salvar, não deu o efeito. Talvez não foi certinho. Aqui deu um erro. Ah, tá. Mas eu acho que é o form, né? É o form. É, o form aqui eu estou... É o class, né? Na verdade, né? O class ele está myInput. Aqui eu tenho que ser myInput hospedagem. Já pode botar aqui, ó. E vamos olhar ali por cima se não tem alguma coisa. Ó, tem mais em... Aqui eu já estou certinho. MyInput hospedagem. Era só ali na função mesmo que estava estranho, né? É, vamos aqui em hospedagem de novo. O programa está com uma leve responsividade. Nada muito sofisticado. Ó, casa. Casa baixa. Vamos colocar dois. Continua o problema. Ah, tá. Na verdade, tem mais aquele detalhe do parent, né? Opa. Aqui, ó, do parent, né? Ó, form underline hospedagem. Aqui tem que ver se esse nome é o nome que tem lá no index 2 mesmo, ó. Vamos vir aqui no index 2 e vamos ver o form hospedagem. Ó, é hospedagens form, tá? Ó, é outro nome aqui, ó. Então, é esse nome que a gente tem que colocar lá. Esse aqui é hospedagem, né? Esse aqui vai assim. E de resto está numa boa. Ó, myInput hospedagem já está ok. Então, a princípio agora, tende a estar funcionando já. Vamos aqui em hospedagem de novo. Vamos colocar a casa baixa. Casa baixa 2. Salvando, já deu o efeito do loading. Deu a mensagem. Vamos ver se fica a casa baixa 2. É, essa parte aqui ele não deu o trigger. Ah, não deu o trigger porque eu realmente não fiz. Deixa eu ver aqui, então. É o gera table hospedagem aqui, ó. Vamos aqui. Vamos colocar essa parte aqui. Beleza. Vamos dar um F5 aqui. Ó, vamos aqui na hospedagem. Ó, casa baixa 2. Alterar. Tiro 2 aqui agora. Salvar. Ó, fez aqui o efeito. Ó, aqui, ó. E saiu. Beleza. Então, mais esse aqui está pronto. E beleza. Aí, nas próximas aulas, a gente já continua replicando para mais um. Então, clientes está feito todo o círculo. Forma de pagamento, todo o círculo está feito. Aí, hospedagem também. Beleza. Aí, na próxima aula, a gente faz a continuação. Beleza. Espero que estejam gostando. Carco, é só entrar em contato comigo no WhatsApp. Eu dou aula particular, faço atendimento. Desenvolvo o sistema sob demanda. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato. E se quiserem contribuir com o projeto, é só dar uma olhada ali no primeiro comentário. Beleza. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.